Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Solução de Problemas ou Problem Solving, aula 2. Neste vídeo eu vou apresentar o método heurístico de solução de problemas, a necessidade de mudar o mindset e duas técnicas heurísticas. 1. Backward. 2. Min Ends Analysis. Esta é a versão de fevereiro de 2021. 2. Como mostrado na primeira aula, existem problemas que nós já sabemos solucionar e outras que ainda não sabemos solucionar. 3. Quando nos deparamos com problemas novos ou complexos, podemos utilizar técnicas do pensamento analítico, pensamento lógico e pensamento crítico para simplificar ou facilitar a solução de problemas, como mostrado na última aula. 4. Outra forma de classificar os métodos de solução de problemas é esse. 5. Algoritmo ou repetição de procedimentos para solucionar velhos problemas. 6. Heurística para descobrir a solução de problemas novos ou complexos. 7. Quando eu aplico o método heurístico nas empresas, eu sinto a necessidade dos participantes mudarem o mindset ou modelo mental para 8. Estamos lidando com um problema não estruturado. 9. Não tem uma única solução certa. Vamos aplicar tentativa e erro. 10. O processo é centralizado nas pessoas e no conhecimento tácito. 11. O processo é intuitivo e ágil. 12. Um problema complexo pode gerar no início a percepção de que é preciso fazer muita coisa e pode piorar quando dá o desespero de não saber por onde começar. 13. Uma forma de simplificar ou facilitar a tomada de decisão ou solução do problema é aplicando o pensamento analítico e dividir as possíveis soluções em quatro grupos como nesta figura. 14. Assim é mais fácil apontar para um grupo, como se indicando que a solução está neste grupo ou é por aqui, dando uma pista para a continuação do processo heurístico ou descoberta. 15. Se ainda não for possível encontrar a solução, podemos repetir o pensamento analítico e dividir a região de investigação novamente em quatro partes. 15. E fazemos uma nova escolha da área de investigação até descobrir a solução, ou então ter a certeza ou aprendizado de que a solução não está naquela área. 16. Então voltamos um passo e fazemos uma nova aposta dentro do processo de tentativa e erro. 17. Eu sempre gosto de apresentar exemplos reais que eu facilitei. 17. Neste exemplo, nós temos um problema não estruturado. 18. A pessoa se sente estagnada há cinco anos na mesma empresa e na mesma função, sem plano de crescimento, está desmotivada e sem saber o que fazer. 19. Lembrando que neste caso, nós não temos uma única solução certa. 20. Um dos fatores que pode ajudar a não saber o que fazer é ter muitas opções. 21. Algumas pessoas até dizem, nossa, deu branco, não tenho ideia do que fazer. 21. Uma das técnicas da heurística é backward, ou começar pelo resultado desejado, ou simplesmente objetivo. 22. Nesta técnica, nós mudamos o processo de descoberta, de como resolver o problema para como chegar até o destino ou objetivo. 23. Se ainda não tiver o objetivo, gere algumas opções. 23. Geralmente, o número de opções para objetivo é bem menor que o número de opções para soluções. 24. E veja que neste caso, até parece que as duas primeiras opções geradas são parecidas, ser promovida e ter remuneração maior. 25. Depois, escolha intuitivamente o objetivo mais importante no momento, repetindo que neste tipo de problema, geralmente, não temos uma única solução certa. 26. Analisando o objetivo, ainda parece que está muito difícil de definir as tarefas ou a solução, novamente por ter muitas opções. 27. Neste caso, podemos aplicar outra técnica heurística. 28. A próxima técnica é o Means Ends Analysis, ou escolha de um ponto intermediário. 29. Pode ocorrer de um problema complexo ou novo, gerar a percepção de que o problema é impossível de resolver. 29. Então, procuramos por um ponto intermediário, entre a situação atual e o objetivo. 30. Desta forma, ficamos com dois problemas ou dois desafios menores que o primeiro. 30. É como pensar em fazer duas viagens, ou fazer uma escala, no meio de uma longa viagem. 31. Novamente, é um pensamento de análise. 31. Neste exemplo real, a pessoa gerou algumas opções para este ponto intermediário, antes de atingir o objetivo de ser promovida. 32. Ter um plano de autodesenvolvimento, ter qualificação adequada e ter quem indica. 32. Na sequência, esta pessoa escolheu, ou focou, ter competência ou qualificação adequada para assumir o cargo de liderança. 33. E de forma quase espontânea ou sem muito esforço, ela gerou esta solução. 34. Liderar um pequeno projeto de melhoria, para desenvolver as competências, por exemplo, relacionamento interpessoal, e pedir feedback. 35. No final, ela fez a seguinte observação, por que eu não pensei nisso antes? 35. Lembrando que o facilitador não dá as respostas, só faz as perguntas. 36. Para quem já conhece o IDM, ele é um método heurístico. 37. Começamos com um problema não estruturado, novo ou complexo. 38. E só na terceira etapa do IDM é que temos um problema bem definido. 39. A metodologia IDM aplica as duas técnicas heurísticas, backward e means-ends analysis. 39. Eu sempre brinco dizendo que o método heurístico não é o método do Eurico. 40. Eurística vem de Eureka, que significa descobrir. 41. O meu nome ser Eurico é só uma coincidência. 41. Mais um exemplo real. 42. Eu, com 15 anos, aluno de escola pública, tinha a percepção de que os professores de matemática não eram bons. 41. O meu objetivo na época era ser um professor de matemática diferente. 42. Com 18 anos de idade e fazendo cursinho pré-vestibular, a minha percepção mudou. 42. Os professores do cursinho são muito bons. Pareciam semideuses. 43. E eu defini melhor o meu objetivo, ser professor de matemática no cursinho. 44. E ficou a dúvida, será que é possível ou será que eu consigo? 45. Neste caso, eu foquei no objetivo, o que precisa para ser professor de matemática no cursinho. 46. Simples, basta entrar na Poli, que é o curso de engenharia aqui na Universidade de São Paulo, 46. Pois todos os professores de matemática do cursinho tinham entrado na Poli. 47. Então, eu estudei que nem um louco, entrei na Poli e consegui ser professor do cursinho. 47. Esse processo, até eu atingir o objetivo, demorou 6 anos. 47. Outro exemplo real. 48. Visto negado. Eu não podia estudar Creative Problems Solving nos Estados Unidos. 49. Mais um sonho interrompido. 49. Usando as duas técnicas, Backward e Means Ends Analysis, 49. Eu decidi ir trabalhar e morar no Japão. 49. Ou seja, eu posso ir trabalhar no Japão e é mais fácil ir para os Estados Unidos a partir do Japão, numa segunda tentativa, um ano depois. 50. Bingo! 50. Desta forma, eu consegui me formar como facilitador de Creative Problems Solving lá nos Estados Unidos. 51. Muitos problemas parecem impossíveis de resolver. 51. Isso porque não encontramos um meio. 52. E quando encontramos o meio, ela pode parecer não fazer sentido, olhando a partir do problema. 52. Mas o mesmo meio pode fazer muito sentido, olhando a partir do objetivo. 53. Nesses casos, a técnica Backward faz toda a diferença. 53. Eu acho muito importante mudar o mindset ou modelo mental. 54. D. É impossível resolver o problema e ficar se justificando. 54. Para. 54. Eu ainda não descobri a solução e aplicar as técnicas de Problems Solving ou pedir ajuda de facilitadores externos, pelo menos no início, até você dominar as técnicas. 55. Eu já ajudei a resolver muitos problemas que as pessoas falavam que eram impossíveis. 55. Aliás, ninguém me chama para resolver problema fácil. Isso é fato. 55. Encerrando a segunda aula do curso Solução de Problemas. 56. Neste vídeo, eu falei de duas técnicas heurísticas, Backward e Means Ends Analysis. 56. Estas duas técnicas podem ser aplicadas em conjunto com as técnicas apresentadas na primeira aula. 56. Parece complexo, mas com a prática, você vai conseguir dominar e ter a harmonia destas e outras técnicas, e assim, resolver problemas novos ou complexos. 56. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. 58. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.